Labina! E aí, magarenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de comioc É curtir o verão Let's do it! Ei, Macarenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coiô É curtir o verão Let's do it! 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 Se inscreva no canal.